Muleque ruim Agressivão nas palavras, fiz pra elas escutarem Agressivão nas palavras, fiz pra elas escutarem Pra tocar no paredão, pra fazer tua tchaca balançar Agressivão nas palavras, fiz pra elas escutarem Pra tocar no paredão, pra fazer tua tchaca balançar Oi, faz meu pau de elevado quando eu manda tu obedece Desce, sobe, sobe, desce, sobe, sobe Acabou a energia, trepa, periguesse Desce, sobe, sobe, sobe Acabou a energia, trepa, periguesse Desce, sobe, sobe Acabou a energia, trepa, periguesse Moleque ruim Tch, sobe Tch, sobe, sobe Tch, sobe Tch, sobe, sobe A CIDADE NO BRASIL